Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, a Konami soltou no site dela que domingo, né, de domingo para segunda, na próxima atualização, vai ter destaques do Arsenal, do Manchester United, do Atlético de Madrid e do Real Madrid. No caso do Atlético de Madrid e do Real Madrid, são destaques, sem os uniformes, né, porque não estão licenciados, mas se refere aos jogadores, né, parece que a Athletic Roses, alguma coisa assim, chamar Team, o do Real Madrid, são os nomes genéricos, mas vão vir os jogadores do Real Madrid e do Atlético de Madrid nos destaques sim. É o Clube Selection com quatro times, né, só Timasso, Arsenal, Manchester United, Atlético de Madrid e Real Madrid. A galera do PES Masters, depois vocês podem procurar o site lá, já soltou as imagens dos jogadores, parece que no último Clube Select, o que tinha o Lyon, o PSG, eles soltaram as imagens dos jogadores antes e acertaram em cheio, não erraram nenhum. Então a gente vai conferir as imagens que eles soltaram agora desses empresários e comentar um pouquinho sobre essa pegada da Konami de já tentar levar as moedas do pessoal nessa primeira semana, nas primeiras semanas do MyClub 2020, né. No caso no Arsenal, vai vir o Aubameyang com over 91, Aubameyang extremamente roubado, o bola preta normal já é roubado, bugado demais, e agora vai vir o Aubameyang destaque com over 91. Quem tirar ele já tá com o ataque tranquilo, tem gente que já tem o Mbappé, né, o Mbappé bugado, se tirar o Aubameyang pra fazer a dupla com o Mbappé, vai ficar demais o ataque. Lacazette com over 90, centroavante muito bom, eu utilizava muito o Arsenal na demo do PSG 2020, o Lacazette fazia gol pra caramba. Sócrates, zagueirão com over 89, vai ajudar demais caso a gente tirar o Sócrates, quem tirar o Sócrates aí pode usar que ele vale a pena, bom zagueiro, excelente zagueiro. Volante Xhaka, over 89, não sou muito fã de jogar com Xhaka porque a velocidade dele não é muito alta, mas vamos ver se o destaque vai valer a pena, né. Quando eu falo que eu não gosto do cara, eu não curto jogar, aí é justamente ele que eu tiro nos destaques, isso aí que é foda. Goleiro Leno, com over 88, o Leno no PS 2019 era muito bugado, tinha o Leno destaque que era mais bugado ainda, eu tô precisando de goleiro, qualquer um, eu acho que em todas as caixas, todos esses times que eu tô falando, vai ter goleiro, se eu tirar pelo menos um, já tá de bom tamanho, porque eu tô utilizando o Cacilas Bola Ouro, já aumentou o over dele um pouquinho, né, a gente já treinou ele, mas mesmo assim tem partida que ele dá umas falhadas bem estranhas. Cacilas tá me ajudando demais, mas tem partida que ele deixa a desejar, aí eu tô precisando muito de um goleirão. Lateral, Colasinat, over 88, bom aí pra quem usa lateral também, senti falta do Bellerin nos destaques do Arsenal, mas tudo bem, né. O Ozil, meio atacante, over 87, esses jogadores mais cadenciados, igual o Ozil, que tem o passe bom, mas um jogador mais lento, no 17, 18, 19, a gente praticamente não utilizava esse tipo de jogador. Eu creio que agora no PS 2020, no MyClub 2020, dá pra utilizar esses meios atacantes mais cadenciados tranquilamente, porque o jogo tá um pouco mais lento, né, tá mais de passes e tal, aí o Ozil pode ser uma boa. Volante, Gendouze, over 84, vai ser o único bala ouro, só que ele é muito jovem, né. Tinha gente que tinha o Gendouze destaque lá no PS 2019, deixou no máximo, acho que o over dele passava de 90, fácil. O cara era um monstro, marca demais e demora muito pra cansar, muito forte, velocidade boa, desarme alto. Quem tirar o Gendouze aí, vale a pena colocar o cadeadinho nele, pra não ter perigo de dispensar, nem transformar em preparador, e depois colocar a galera pra aumentar o XP dele. Gendouze joga demais. Nos destaques do Manchester United, DG over 91, excelente goleiro, se eu tirar ele, vou ficar feliz demais. Eu uso o DG no PES, desde o PES 2016, eu acho, que eu utilizo o DG de goleiro titular, gosto muito de utilizar ele. Pogba over 91, eu tenho o Pogba bola preta normal, acho que over 88. Tá jogando muito, só que tem hora que ele demora muito pra dar o passe, pra fazer a finalização, tem hora que o Pogba é muito lento. Aí eu não sei se já é do jogo, porque tem muita gente que tá reclamando que tem hora que demora demais pra dar o passe, tem hora que demora demais pra finalizar, independente do jogador. Não sei se vai ser do jogo ou se vai ser do Pogba, mas no geral o Pogba tá jogando bem aqui, e esse destaque vai tá com over 91. Vai tá com habilidades melhores, né, velocidade melhor e tal, às vezes ele é mais ágil, aí vale mais a pena. Zagueirão Lindelof, over 88, bom zagueiro também, volante Matic, Matic vai tá com over 88, Matic joga muito também, ele é muito alto, muito ágil pro tamanho dele, né, quem tirar o Matic vai valer muito a pena. Excelente destaque do Manchester United. O Martial, Martial, over 88, velocidade 94, Speed 94, né, que no caso vai ser um meio termo entre velocidade e aceleração. Às vezes a aceleração dele é muito alta e a velocidade é um pouco mais baixa, ou então às vezes a velocidade é muito alta e a aceleração é um pouco mais baixa. Aí esse Speed aí de 94 é meio que a média, né, mas o Martial vai, eu sei que ele vai ser muito rápido, quem tirar ele vai valer muito a pena. Rashford, over 88, o Rashford é bugado demais, mano. Eu tinha o Rashford bola ouro no PES 2019, no MyClub 2019, tava no over 89, que é o máximo, se não me engano, já tava jogando demais. Agora no PES 2020, aqui no MyClub 2020, ele vai vir destaque do Manchester, com over 88, quem tirar aí pode evoluir que o Rashford deve pegar over 94, 95, faz sim. Esse destaque deve evoluir demais, porque ele é muito jovem e joga pra caramba. Velocidade de finalização muito boa, aí só a questão do físico dele que não é tão boa assim, porque ele é mais magro, né, mas mesmo assim com velocidade de finalização alta dá pra fazer um estrago no online. O lateral Shaw, over 85, acho que um dos piores destaque que vai vir. Só porque eu falei isso, pode ser que eu tire o Shaw também, mas não que ele seja ruim, é que perto dos outros ele tá com over bem baixas, habilidades bem baixas. E o volante, McTominay, over 84, bola ouro, só que eu creio que evolui bastante, né, por ser jovem, quem tirar ele aí, testa tal, se a gameplay for boa, aí vale a pena evoluir, porque vai ter muitos níveis pra evoluir, por causa da idade, né. O cara jovem, com over 84, a Konami já manda esses destaques bola ouro, sabendo que o pessoal vai querer colocar eles no nível máximo, porque quanto mais jovem, maior o nível que você pode alcançar, né. Não que isso seja coisa de over, tipo assim, tem jogador que é bola branca, que alcança o nível 80, só que quando você vai ver o over máximo do cara é 84, aí às vezes não vale a pena. Mas aqui o McTominay, como já começa do 84, ele vai passar do over 90 tranquilamente. Destaques do Atlético de Madrid, goleirão All Black, over 92, muitos falam que o All Black é o melhor goleiro do PES, eu tenho minhas dúvidas, mas o All Black pega pra caramba, vai vir destaque ainda, o Over 92 deve evoluir mais um pouco, deve ficar com o Over 94, 95, se pá. Quem tirar o All Black aí tá tranquilo com o goleiro até o final do ano, né, tipo assim, até o final do próximo ano, né, até o início do MyClub 2021, quem tirar o All Black já tá de boa. A gente meio que substitui os goleiros, quando a gente tem um goleiro muito bom, a gente só troca por causa de avaliação semanal, né. Às vezes, vamos supor que você tirou o All Black, aí tá usando ele, tá gostando, aí vem uma semana que ele vem avaliação D, ou então avaliação E. Aí você é meio que obrigado a trocar, mas fora isso, dá pra utilizar ele a temporada todinha. Saúl, com o Over 90, um meio de campo bom, gosto de utilizar o Saúl, não usava muito lá no PES 2019, mas é um meio campo bom. Álvaro Morata, centroavante, Over 89, eu lembro do Morata na época que ele era bola ouro, jogava pra caramba, bem bugado, muito forte, finalização muito boa. Provavelmente esse destaque vai ter uma gameplay excelente, porque os jogadores fortes de finalização alta nesse PES 2020, estão roubando a cena, né, estão jogando demais. Coke, com o Over 89. Não tenho muito o que falar do Coke, porque eu praticamente não usei. Eu conheço ele, já vi os jogos e tal, mas no game mesmo, eu praticamente nunca usei o Coke. Tem gente que fala que ele é bom, só que um pouco lento. Aí, se caso a gente tirar ele, quem tirar ele aí, dá pra testar. Se a gameplay for boa, dá pra evoluir ele bastante. Thomas Partey, Over 88, volantão Thomas Partey. Excelente, mano. Esse vale a pena evoluir. Ele é jovem, dá pra evoluir bastante. Ele tem o físico muito bom, resistência boa. Velocidade também, desarme muito alto. Eu tinha ele no nível máximo lá no PES 2019, bola ouro, jogava pra caramba. É como se fosse um Patrick Vieira. É lógico, o Patrick Vieira é legend e tal. Tem um tamanho maior, ocupa mais espaço, marca muito. Mas o Thomas Partey no máximo também não fica pra trás, não. Em questão de jogar, o Vieira jogou muito mais que o Thomas Partey. O Thomas Partey ainda tá criando o seu legado, criando a sua carreira. Mas no videogame, essas questões físicas, o Thomas Partey é muito forte, muito rápido. Essas questões físicas ajudam demais o volante. Quem tirar o Thomas Partey, Over 88, tá bem demais. Jimenez, zagueirão com Over 87. O Jimenez vai vir com 89 de físico, 80 de velocidade. Eu creio que dá pra evoluir o Jimenez bastante também. Não tenho certeza da idade dele, mas eu creio que ele é jovem. Dá pra passar do Over 90 fácil. Essa velocidade dele deve chegar lá em 85, 86, 87, 88. Isso pra um zagueiro é muito bom. Trippier, com Over 86, lateral direito. Quem tirar o Trippier aí também não tá ruim. Bom jogador, boa contratação do Atlético de Madrid. João Félix, Over 84. Bola ouro com Over 84. Ele normal, ele tem Over 80. O bola ouro normal do João Félix tem Over 80. Esse agora vai vir com Over 84. Provavelmente passa do Over 90 fácil. Vai evoluir demais, porque ele é muito jovem. E tá no hype, né? Todo mundo gosta de João Félix. Ele surgiu aí como promessa lá de Portugal. Tá jogando muito. Quem tirar ele, vai valer a pena evoluir até o máximo. E o pessoal tá querendo tirar o João Félix, né? Pra ser sincero pra vocês, eu acho que eu não vou rodar no empresário do Atlético de Madrid. Meu plano é rodar no Real Madrid, Manchester United e de Arsenal. Aí se caso eu não tirar goleiro, aí eu vou e rodo no Atlético de Madrid. Eu não tô querendo gastar... Eu vou ter moedas free e tal, mas eu não tô querendo... Se for rodar em todos, a gente tem que gastar 1.200 moedas free. Eu não tô querendo rodar em todos pra não precisar gastar esse tanto de moedas, porque logo, logo a Konami deve mandar os destaques do Brasileirão. Aí eu quero muito tirar todos os destaques do Brasileirão. Aí vamos supor que ela manda Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Aí eu vou ter que ter moedas demais. E como eu sou os moedas free, se eu gastar demais por agora, quando vier os destaques do Brasileirão, a gente vai estar zerado, né? Isso é muito complicado. Tem o pessoal do grupo, o pessoal que é membro aqui do canal, os inscritos falam, não, Ramon, quando chegar esses empresários e você tiver sem moedas, eu vou mandar o dinheiro e tal, aí você faz o pack open. Se caso acontecer isso, eu vou utilizar o dinheiro do pessoal e tal, pra fazer o pack open, mas eu já falo pro pessoal, não precisa. Se quiser mandar, manda à vontade, mas não precisa. Eu vou indo com as moedas free e tal, e se caso chegar alguma semana que a gente tiver sem as moedas, a gente fica sem rodar. Sem problema nenhum. Eu mostro os jogadores pra vocês, os status e tal, faço atualização semanal normalmente, mas aí a gente deixa o pack open pra depois, quando a gente tiver algumas moedas free. Vamos agora pro empresário do Real Madrid, pra finalizar o vídeo. Hazard com o over 93. Quem tirou esse Hazard aí, tá na manha, tá bom demais. O Hazard veio destaque no PES 2019, a gente deixou ele no máximo, de meia atacante, eu acho que ele pegava o over 95, lá no PES 2019. Agora eu creio que ele vai pegar um over bem maior, porque ele já vai chegar aqui com o over 93. E ele é over 93 de ponta esquerda, quando você coloca ele de meia atacante, pelo menos no PES 2019 subiu um over. Então ele já vai chegar com o over 94 de meia atacante. Ele deve chegar no over 96, 97 tranquilamente. Benzema, o contestado Benzema, over 91. Quem tirar ele aí também, eu creio que o Benzema vai estar jogando muito nesse PES, centroavante forte, finalização boa. Não testei ele ainda, mas eu creio que ele vai estar jogando bem. Quem tirar o Benzema aí, não precisa ficar chateado, que provavelmente vai valer a pena, vai ser um atacante muito bom. Sérgio Ramos over 91. Eu creio que o Sérgio Ramos destaque da Eurocopa veio com o over 92. Esse vai estar com as habilidades um pouquinho menor, mas Sérgio Ramos é Sérgio Ramos, né? Excelente zagueiro e bom também para jogadas aéreas, utilizar ele no escanteio e tal. Depois vocês comentem aí se vocês estão conseguindo fazer muito gol de escanteio no MyClub 2020. Eu já já, eu devo ter jogado umas 30, 40 partidas, contando o match day, contando o MyClub 2020 e tal. Eu acho que eu fiz um gol de cabeça no escanteio. Tá bem complicado fazer gol de escanteio, não peguei a mãe ainda. Se caso vocês já souberam alguma coisa assim, deixem aí nos comentários que vai ajudar demais. Luka Modric, Modric over 91, um dos melhores meio-campos do jogo. Vai ajudar demais, ainda mais nesse jogo que está mais cadenciado, né? O Modric é muito forte, a proteção de bola dele é muito boa. Questão física, ele não é tão forte assim, mas a proteção de bola dele fica parecendo que ele tem um contato físico muito alto, porque ele esconde muito bem a bola e joga demais o Modric. Tony Kroos, na mesma pegada, só que o contato físico do Tony Kroos é bem mais alto. Ele tem a velocidade um pouquinho menor que a do Modric, mas o contato físico dele é bem mais alto. Eu creio que o Tony Kroos vai ser um dos melhores volantes do MyClub 2020, porque o jogo agora está mais cadenciado e tal. Esses jogadores mais fortes estão valendo muito a pena. Timofé Courtois, over 90, excelente goleiro também, muito alto, ocupa muito espaço no gol, é difícil fazer gol no Courtois, só que o pessoal reclama que às vezes o Courtois dá umas falhadas no game e tal, só que na vida real ele também dá umas falhadas, né? Eu já utilizei o Courtois, lá no PES 2019 teve uma época que ele era o meu melhor goleiro, utilizei ele há muito tempo, salvou demais e de vez em quando dava uma entregada. Mas eu acho que isso é de todo goleiro, porque no PES vocês sabem que tem uma ou outra partida que não adianta, né? O cara pode chutar do meio campo, que se for para você perder a bola vai acabar entrando. Não tem jeito. Rafael Varane, zagueirão muito rápido, over 90, speed 88, a velocidade dele deve ter tipo assim, 89 e aceleração 87 mais ou menos, para fazer a média de speed 88. Excelente zagueiro, eu utilizava ele muito lá no PES 2019. No PES 2019 a gente tinha ele no over 90, mas é porque estava no nível máximo. Esse agora já vai vir no over 90, deve evoluir aí até 92, 93. Quem tirar o Varane também já está com a zaga feita para o resto da temporada. E o Garrett Bale, over 89, jogador músico bom também, um jogador forte, vai valer muito a pena utilizar o Bale nesse MyClub 2020. Eu não uso nem ponta esquerda e nem ponta direita, mas se caso eu tirar o Bale, dá para utilizar ele de MLD, meio lateral direito, meio de ligação pela direita, dá para utilizar ele de MLD sem problema nenhum. Galera, só para finalizar, é o seguinte, a Konami vai mandar muitos destaques esse ano, quem for utilizar só moedas free, igual ao meu caso, tentem selecionar as melhores caixas e tal, tentem buscar jogadores das posições que vocês precisam, tipo assim, ah, eu gosto muito do João Félix, eu quero tirar ele. Só que se você for olhar seu time, às vezes você nem está precisando do João Félix. Toma muito cuidado com isso aí, porque às vezes você tira o cara, deixa ele no nível máximo, mas para o seu estilo de jogo, ele nem é tão bom assim. É mais tipo assim, você quer o jogador e tal, aí você vai lá e tira. Se for o caso, beleza, não tem problema nenhum. Você gosta de jogador, quer ter ele no máximo e tal, bem bacana. Mas nesse início, tenta pegar os jogadores que você está realmente precisando, para já formar o time, e ficar tranquilo. Porque às vezes vai vir, tipo assim, destaques do Brasileirão, aí vai vir destaques do seu time do coração, e você vai estar sem moedas. Isso aí que é foda. A Konami está batendo muito nisso aí, as crianças vão acabar comprando as moedas. Quem, por exemplo, vai vir destaque do Vasco. Quem for vascaíno e tiver sem moedas, provavelmente vai comprar umas moedinhas, para pegar os destaques do Vasco. Vamos supor que vem os destaques do Brasileirão, tudo junto. Flamengo, Corinthians, Galo, Vasco, Palmeiras, São Paulo. Vem uma galera aí, e o pessoal vai estar sem moedas free. O pessoal vai gastar, não tem jeito. Quem curte esses jogadores e tal, vai acabar gastando. Eu mesmo vou tentar ficar junto das minhas moedas free, porque se caso chegar os destaques do Brasileirão, e eu tiver sem moedas, eu não vou rodar. Mas, eu vou ficar na vontade. Só que como eu mostro essa pegada aqui para vocês, utilizando só os GPs e moedas free, eu vou manter a linha, não vou comprar as moedas, e vou, tipo assim, se caso chegar os destaques do Brasileirão, e a gente não tiver, a gente fica sem tranquilamente. Aí eu jogo um match day aqui e ali, pego os moedas e tal, para a gente rodar pelo menos um ou dois, porque deve dar tempo, né? Mas no mais, é isso mesmo. Vou tentar fazer, o time já está bacana, já estou com muitos destaques. Depois dessa atualização desses times aí, a gente vai ficar com destaque para caramba, e com muitos GPs, né? Aí eu estou pensando seriamente em guardar os GPs, só para tentar Legends, porque os jogadores normais já estão ficando para trás, né? com esse tanto de destaque. Pode ser que eu gire um milhão de GPs na caixa da Champions League, quando vir, por exemplo, só para a gente tentar tirar o CR7, Messi, Neymar, e depois upar os jogadores do último titular, com os jogadores que a gente vai tirar na caixa. Mas quem estiver juntando GPs aí, e não tiver essa preocupação e tal, eu aconselho até guardar os GPs para tentar Legends, que esse ano vai vir muitos Legends aí, a gente não sabe quando exatamente, mas eu creio que lá para o final de outubro, já deve aparecer Legends. Eu acho que antes disso não aparece para a Konami dar até uma valorizada de quem comprou a versão Legend, né? Por exemplo, eu comprei a versão Legend e eu tenho o Batistuta. Aí eu vou ficar aí um mês, dois meses jogando com Batistuta no online, e só vou topar com alguém que tem um Legend também. Se contar o Ronaldinho Velho, né? Então são dois. A gente tem o Batistuta, o Ronaldinho Velho, o Iniesta por empréstimo, só que já está acabando o empréstimo. Aí, tipo assim, vamos ficar um mês, dois meses, dois meses e meio com poucos Legends no online. Ou seja, só quem comprou a versão Legend que vai ter esses Legends no online. Isso é uma forma da Konami valorizar quem comprou a versão Legend. Por isso que eu acredito que vai demorar um pouquinho para vir a caixa do colecionador com o Ronaldinho, com o Cláudio, tipo a galera toda aí. Por causa disso, a Konami quer valorizar quem comprou a versão Legend. No mais é isso aí, galera. Se quiserem comprar as moedas, comprem sem problema nenhum, mas com limite. Igual eu falei para vocês, se a galera do grupo, se os inscritos, o pessoal mandar superchat no Alive, alguma coisa assim, focado nas moedas, por exemplo, ah, Ramon, estou mandando tanto de dinheiro para você comprar as moedas para os destaques. Aí eu faço PEC e explico para o pessoal, ó, recebi tanto e tal para fazer PEC UP, compro as moedas com o dinheiro do pessoal e faço PEC UP. Se caso acontecer, a gente faz. Se não, eu não vou comprar as moedas, vou continuar com as moedas free. Tomara que a gente tenha bastante moedas free quando vier os destaques do Brasileirão, mas se não tiver também, paciência. Galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa jogada da Konami de já pegar moedas do pessoal no início? Se está bacana, se não está, quais as vantagens, quais as desvantagens? Eu acho isso interessante, muitos jogadores de destaque. O único problema é que a Konami acaba acertando uma ou outra pessoa que é mais compulsiva e acaba acertando também muitas crianças. Aí, tipo assim, a criança já esconde o cartão de crédito do pai num dia porque sabe que vai vir destaque no outro dia. Aí chega na hora, pega o cartão, já compra aquele tanto de moedas e tal. Isso aí que é foda. E a empresa não está nem aí. A empresa só quer vender. Mas fora isso, quem já tem uma opinião formada e tal, quiser comprar 10 reais de moedas, 30 reais de moedas, 50 reais de moedas, o que for de moedas, se não for atrapalhar a vida financeira da pessoa, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é só quem passa do limite, né? Eu já falei para vocês, já recebi vários e-mails do pessoal contando histórias e tal, que acabou gastando muito dinheiro e depois se arrependeu. Aí eu fico meio puto com isso, eu tento ajudar, mas às vezes as pessoas não se ajudam, né? Isso aí é bem complicado. Mas agora sim, vamos finalizar o vídeo. Já deixa nos comentários aí o que vocês acharam desses destaques, o que vocês acharam dessa pegada da Konami. Deixa o like, se inscreve no canal. Se puder, aperte aí para ser membro do canal, para ser nosso patrocinador, para ajudar. E quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é tranquilo, galera. É gratuito. Eu não cobro de ninguém para participar do grupo. Você até é doido. Eu nunca vou cobrar para ser amigo de vocês. Eu trabalho na humildade, trabalho na sinceridade. Quem é do grupo lá, é tipo assim, é na amizade mesmo. Aí quem quiser participar do grupo, tem que mandar os dados para o e-mail contato.ramon.oliveira2018 arroba gmail.com Eu vou deixar aí na descrição, mas é porque é o seguinte, o pessoal às vezes comenta o WhatsApp aqui nos comentários e tal. Eu tenho um pessoal que me ajuda, que olha lá no e-mail, só olha no e-mail, olha os dados no e-mail e a gente adiciona no grupo sem problema nenhum. Muito obrigado por tudo, falou e até mais.